Esse é um momento muito, muito, muito crítico, um momento muito importante, que o nosso papel de jornalista tem uma relevância muito específica. Por quê? Porque existe hoje, não só na Europa, mas em vários lugares do mundo, uma percepção populista, demagógica, até perigosa, do que é o outro, do que é justamente não só o refugiado, o imigrante, mas também até dentro do mesmo país, outras classes sociais, outras cores e outras populações que talvez não caibam dentro de uma elite ou de um grupo que esteja no poder. Esse outro precisa ser reconhecido e para ele ser reconhecido, nós como jornalistas temos que dar voz a todos. No caso do Trump, o que se cria ali é a transformação do jornalista num alvo, num alvo dessas populações, isso já aconteceu até com uma certa frequência, e ele justamente cria um clima de ódio, um clima de ódio em relação ao jornalista, em relação à imprensa, tenta tirar a credibilidade, para quê? Para justamente ocupar esse espaço com uma imprensa favorável. Então, a descredenciar ou tirar a legitimidade da imprensa é justamente o objetivo de alguns líderes que hoje veem a imprensa como a inimiga, como uma ameaça. Eu acho que, obviamente, tem um desafio. Não é negligenciar a parte óbvia, mas, como repórter, entender que do outro lado não está só um torcedor, está também um cidadão. E esse cidadão tem direito a saber quanto custou, para onde foi o dinheiro, se é transparente ou não é, se alguém está usando daquela seleção, ou daquele grupo, ou daquele evento de forma política. Então, essas questões são importantes porque, sim, é um evento esportivo, mas ele é manipulado, para o bem e para o mal. Ele é manipulado, sempre. Isso já aconteceu, e não só comigo, mas eu já vi assessor de entidades esportivas dizerem um para o outro, eu não vou dar a chance daquele meio de comunicação entrevistar o fulano, o jogador tal, depois do que eles escreveram hoje sobre a Copa. Então, é uma relação de poder, é uma relação, eu tenho o poder de liberar o teu acesso a entrevistar um jogador, e eu vou escolher os amigos. Então, é dramático. Não é só a punição, no sentido, vou levar aos tribunais. É, eu vou esvaziar o teu jornal de notícias. Um caso muito específico foi uma matéria de 2013, que eu mostrava como eram os contratos internos da CBF, os contratos confidenciais da CBF, e que, curiosamente, documentos que eram absolutamente secretos, e que, quatro anos depois, levaram esses mesmos documentos, essas mesmas matérias, à prisão do ex-presidente do Barcelona. O nosso objetivo não é prender pessoas, é justamente garantir a transparência, informar, e permitir que o torcedor, ou cidadão, ou eleitor, ou qualquer uma pessoa, possa entender qual é a realidade por trás, às vezes, de uma ilusão.